Você acabou de chegar no Flash do Flow, esse não é o canal oficial do Flow Podcast, mas a gente dá todo o nosso apoio pra ele, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o seu like, tá ligado? Ah mano, eu tava lá no caixa e tal, eu já sabia qual o cara que ia dar a caixinha pra mim. Eu olhava tipo o carro que ele veio, mano. Certo? Eu já veio com um carro foda, eu falei, mano, esse cara tem dinheiro. Eu ia empacotar a compra dele na maior delicadeza, educação. É, mano, só faltava chupar o pau do cara, mas tipo... Aí seria rar? As ideias, né? Mas tipo, eu atratava bem o cliente pra poder conquistar ele e ganhar as caixinhas, entendeu? É, como eu trabalhava em shopping, não rolava isso e outra. A gente tava numa empresa muito grande assim, não rola isso da caixinha. A gente era muito incentivado a pedir a... É, caixinha no McDonald's não deve ser uma parada muito... Não, você tinha que ser padrão em tratar o cliente bem, né? É, mano, lá no McDonald's é um bagulho muito padronizado e outra. A gente tinha que... A gente era incentivado a pedir uma cobertura extra, incentivado a tipo... Mano, faz a mulher doar uma moedinha pras crianças com câncer, tá ligado? Isso é muito foda no McDonald's, tá ligado? Mano, eu bati recordes e recordes de cofrinho assim. Tinha dia da anfitriã do dia trocar o meu cofrinho porque eu tinha lotado o cofrinho. Porque, mano, a moça vinha pagar no débito e falava assim... Ah, você não tem uma moedinha na sua carteira pra doar pras crianças com câncer? Aí era mal educada, ela, puta, vinha, pum, jogava a moeda. Pô, mas isso era recompensado depois? Pra gente? É? Não. Não, pra você, não chegava em você e falava... Ah, não, eu já ganhei... Já ganhei dois MP4. Ah. Por ser um... Ah, sim. Na época, né, ganhei dois MP4 por ter feito o maior cofrinho. Sim. Por ter vendido... Na época, você lembra do Smurf? Smurf? Quem entrou? Smurf? Ah, o Smurf, sim. Entrou o Smurf no Mac? Pô, isso era bom pra cara. Na época do Strawberry Lemonade. Isso, tinha Strawberry Lemonade, tinha o Frappuccino, tinha uma parla, bom pra caralho, mano. Eu vendi muito, aí eu ganhei dois MP4, mano. Eu acho muito louco quando você conta essas histórias, o Lucas, o Zoya, porque nós ficamos, tipo, de batidores, falamos, mano... Zoya, eu já troquei ideia com o Igão, falou do bagulho dele, ele já falou o seu... Fala uns trabalhos merda que você já fez. Ah, mano, quando eu comecei, assim, trabalhar mesmo pra sustentar eu, tá ligado? É, caralho, pra viver. Porque na época, assim, eu não tinha... Eu não nasci no berço de ouro, caralho. Eu que fazia meus corre, eu falei, eu quero conquistar a minha 125 ali. Eu que fazia meus corre. A fãzinha, né? Aí você andava de motinha. A fãzinha, pá. Foi a minha primeira moto, mano. Eu mesmo conquistei com o meu esforço, entendeu? Não importa se eu ia estar ali faxinando, fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Bagulho é pagar. É, mano. E eu não via isso. E, tipo, na época o dinheiro era bem valorizado. Trinta contos, você fazia muita coisa. Eu, tipo, eu trabalhava de sexta a domingo, né? Porque eu não podia trabalhar registrado quando eu era de menor, mano. E você tirava quanto no fim de semana? Então, era trinta por semana, dez o dia, mano. Caralho, velho. Mas naquela época, vocês veem agora, é um dinheiro bem pouco. Mas você vê na época, era um dinheirão pra mim. É, eu na época do buffet também, eu tirava vinte pau por dia, assim, eu não. Tipo, é lógico que era puxado, né? Mas eu falava, ah, mano, tô ganhando dinheiro. Foda-se. Mas depois eu comecei a trabalhar registrado. E meu primeiro salário foi trezentos e cinquenta reais. Eu também. Daí eu tirei minha fã parcelada em setenta vezes. Era duzentos por mês. E eu sempre lembro, mano. Nossa, metade do salário é pra pagar a porra da moto. É, pra você ir trabalhar, é tipo um investimento pra você mesmo. E hoje eu vejo assim como... Trabalhando pra poder trabalhar. Uma coisa muito foda pra mim, né, mano? Hoje em dia, tal, é de boa. Mas agora, tipo assim, a gente já tá mó horas no nosso podcast, etc. Só que agora, assim, eu quero que você passe pras pessoas que tão assistindo. Mano, de verdade. Você é um cara muito foda, viado. Você colou de camaro. Sei lá. Eu nem sei que cor que é essa merda que é o seu camaro. Nem eu sei. Que era do Toguru lá. Você colou com um camaro. Foda-se a cor dele, tá ligado? Você tá aqui com a gente, mano. Você fez uma parada. Você é tão foda. Que eu e o Igon, a gente tá com podcast. O Lucas. Mano, o Lucas colou, viado. O Igor do... Desacreditei, mano. É, caralho. O Igor do Flow colou. Mas é pra você ter a noção da sua dimensão, tá ligado? Você tem que ter noção do seu tamanho. Que tipo assim, mano, todo mundo te admira. Todo mundo gosta de você, viado. Não, isso me inspira mais ainda, entendeu, mano? Saber disso. Faz eu continuar mesmo, entendeu? Se eu pensar um dia em desistir, eu vou falar, mano, tem essa galera que tá junto comigo. Não, só que você não é nem louco de desistir. Não vai. Não, eu vou na sua casa fazer passeata. Panelaço. Não, com certeza a gente pensa às vezes em desistir. Já pensou, mano? Você já pensou em desistir? Já, quando não dava certo, né, mano? Quando eu dei o bagulho da Camila lá, você não fez um vídeo falando que... Ficou triste. O vídeo que você trombou o motoboy lá. É, eu fiquei chateado, né, mano? Que você marretou o seu carro. Sim, eu fiquei chateado nessa época. Ele desceu a marreta no Civic dele. Do nada, no Civicão. O irmão Civic, que foda que você tinha, hein, mano? Não, eu tenho ainda. Ele tá em reforma. Mano, é muito... Não, tá escrito Zóio atrás, né? Caralho, Zóio. A rapaziada não fica te perguntando assim, por exemplo, Zóio, porque você é um youtuber, mano, gigante, mano. Você tem 12 milhões de inscritos. Tá ligado? Você é um cara que, mano, já fez vídeos virais, 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 virais. E a galera fica assim, ah, Zóio, como assim você não ganha dinheiro? Porque a galera ficava, pra mim, às vezes, porque a minha monetização sempre foi muito baixa, tá ligado? Por conta das coisas que... Ah, dos assuntos que eu abordava. É, né? Nunca fui muito family friendly. Então. A galera não fica nessa, tipo assim, e aí, Zóio, você não ganha dinheiro com o YouTube? Você não acha, Lucas, que a galera fica assim? É, com certeza fica, porque a galera... É que nem comigo, mano. É que nem comigo. A galera vê número, eles ficam muito assustados. E o Zóio, que faz, porra, números maiores que os meus, né, maluco, tem mais de 10 milhões de inscritos e tal. E, porra, já fez vídeo com o Viu pra caralho. Tipo, a galera vai... Já associei isso automaticamente. É. Mas existe, é muito diferente. Tipo, eu, por exemplo. A galera acha que eu sou... Tem gente que acha que eu sou milionário. Sério? Eu falo que eu... Eu nunca vou esquecer do comentário do maluco que falou pra eu pegar meus milhões e me jogar do Grand Canyon. Porque meus milhões, velho, mano. Tá ligado? Eu moro num AP de 50 metros quadrados. Porra, eu tenho a grana pra comer fora, sabe? Mas... E principalmente o Zóio, que faz uma parada, um conteúdo mais sensível, não é uma parada muito amigável pra marca injetar dinheiro, entendeu? Não, é tipo, a galera acha que visualização não importa o conteúdo, vai monetizar, mas não é isso, mano. O YouTube V, galera. O YouTube V, galera, é muito volátil, né? Ele é muito de época. Tipo, agora tá numa época boa, né? Ah, sim, por conta que o dólar tá alto, é dezembro. Dezembro é uma época boa, mas no geral, é... Tipo, é muito oscilante, né, o AdSense. É, meus conteúdos mesmo monetizam no sentido que eu coloco a própria propaganda. Se eu posto vídeo ali, eu tô divulgando. Alguma propaganda, porque eu sei que não vai gerar ali pro próprio YouTube, entendeu? Eu ganho no sentido que eu que jogo a propaganda ali. Tipo, se eu sei que um vídeo que vai bombar, eu ponho a propaganda e falo, mano, esse vídeo vai bombar e vai gerar a coisa. Mas no próprio YouTube, eu sei que não vai gerar, velho. Ô, Zóio, olha o cara que tá do seu lado. Não, o maluco tá entregue na mão do Alec, mano. Por quê? Eu tô comendo biscoito. Olha o olho dele, mano. Olha a cara dele. Eu tô comendo biscoito. Eu tô orando você falando, não. Ô, Zóio... Falando sério, galera. Não, eu sei que você tá... Eu também tô ouvindo ele sério. Ah, mano. Então, continua aí, vai. Não, o Mítico tá entregue na mão do Joker. Joker? Você assistiu O Coringa? Assistiou, ele fez até a paródia. Foda, hein, mano. Eu fiz a paródia, cara. Eu não, isso eu já sei. Tem perguntas que são... Como que fala? Perguntas retóricas redundantes. Exato. Tem perguntas que... Vou te confessar que é um negócio. Eu tô de Jago do Corinthians, pai. Tem perguntas que eu já sei a resposta, mas é só pra eu ir em outro ponto. Não, é só pra galera que...